Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Irmãos e irmãs, estamos no quarto domingo do advento Está próxima a festa da vinda do Emmanuel, do Deus conosco A promessa de Deus vai se realizar através do sim de Maria e da acolhida de José Contemplamos este grande mistério, Jesus vem para nos salvar Com Maria, que recebeu o Senhor pela ação do Espírito Santo e o gerou para ser luz do mundo Nós também, ao recebê-lo na Eucaristia, devemos ser mensageiros de sua luz Senhor, vem salvar teu povo das trevas da escravidão Só tu és nossa esperança, és nossa libertação Vem Senhor, vem nos salvar Com teu povo vem caminhar Vem Senhor, vem nos salvar Com teu povo vem caminhar Vem caminhar Contigo o deserto é fértil A terra se abre em flor Da rocha brota água viva Da terra nasce esplendor Vem Senhor, vem nos salvar Com teu povo vem caminhar Vem Senhor Vem Senhor, vem nos salvar Com teu povo vem caminhar Tu marchas a nossa frente és força, caminho e luz Vem logo salvar teu povo não tarde Senhor Jesus Vem, Senhor, vem nos salvar, com Teu povo vem caminhar Vem, Senhor, vem nos salvar, com Teu povo vem caminhar Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, o Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, estejam convosco Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo A Catedral vive hoje um dia especial, os padres aqui da área de Frederico, Westphalen, estão hoje aqui atendendo as confissões de preparação para o Natal Aqueles que depois quiserem, desejarem fazer a sua confissão, em diversos pontos da igreja, há sacerdotes atendendo Os confessionários, eu tenho impressão, e lá atrás, aqui e lá na sacristia também O Senhor disse, quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra Reconheçamos-nos todos pecadores, e perdoemos-nos mutuamente do fundo do coração Confessemos os nossos pecados Confesso a Deus Todo-Poderoso A vós, irmãos e irmãs, que peguei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões Por minha culpa, minha tão grande culpa E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos A vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim Deus Todo-Poderoso Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém Senhor, vem de piedade, vem de piedade, piedade de nós Cristo, vem de piedade, vem de piedade, piedade de nós Senhor, vem de piedade, vem de piedade, piedade de nós Oremos Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações Para que conhecendo pela mensagem do anjo A encarnação do vosso Filho Cheguemos por sua paixão e cruz A glória da ressurreição Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Leitura do livro do profeta Isaías Naqueles dias, o Senhor falou com Acaz, dizendo Pede ao Senhor, teu Deus, que te faça ver um sinal Quer provenha da profundeza da terra Quer venha das alturas do céu Mas Acaz respondeu Não pedirei, nem tentarei o Senhor Disse o profeta Ouvi então, vós, casa de Davi Será que achais pouco incomodar os homens E passais a incomodar até o meu Deus Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal Eis que uma virgem conceberá E dará à luz um filho E lhe porá o nome de Emmanuel Palavra do Senhor Graças a Deus O Rei da Glória é o Senhor Onipotente Abre as portas para que Ele possa entrar O Rei da Glória é o Senhor Onipotente Abre as portas para que Ele possa entrar Ao Senhor pertence a terra E o que ela encerra O mundo inteiro com os seres que o povoam Porque Ele a tornou firme sobre os mares E sobre as águas a mantém inabalável O Rei da Glória é o Senhor Onipotente Abre as portas para que Ele possa entrar Quem subirá até o monte do Senhor Quem ficará em sua santa habitação Quem tem mãos puras Quem tem mãos puras e inocente coração Quem não dirige sua mente para o crime O Rei da Glória é o Senhor Onipotente Abre as portas para que Ele possa entrar Sobre esse desce a bênção do Senhor E a recompensa de seu Deus e Salvador É assim a geração dos que o procuram E do Deus de Israel buscam a face O Rei da Glória é o Senhor Onipotente Abre as portas para que Ele possa entrar O Rei da Glória é o Senhor Onipotente Abre as portas para que Ele possa entrar Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho de Deus Que pelos profetas havia prometido nas Sagradas Escrituras E que diz respeito a seu Filho, descendente de Davi segundo a carne Autenticado como Filho de Deus, com poder Pelo Espírito de Santidade que o ressuscitou dos mortos Jesus Cristo, nosso Senhor É por Ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado A fim de podermos trazer a obediência da fé Todos os povos pagãos Para a glória de seu nome Entre esses povos Estáis também vós Chamados a ser discípulos de Jesus Cristo A vós, todos que morais em Roma Amados de Deus E santos por vocação Graça e paz Amados de Deus Nosso Pai E de nosso Senhor Jesus Cristo Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 Leia então com amor Evangelho do Senhor Leia então com amor Evangelho do Senhor E verás que paz e que luz Licará o Cristo Jesus O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor A origem de Jesus Cristo foi assim Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José E antes de viverem juntos Ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo José, seu marido, era justo E não querendo denunciá-la Resolveu abandonar Maria em segredo Enquanto José pensava nisso Eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho E lhe disse José, filho de Davi Não tenhas medo de receber Maria como tua esposa Porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo Ela dará à luz um filho E tu lhe darás o nome de Jesus Pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados Tudo isso aconteceu para se cumprir O que o Senhor havia dito pelo profeta Eis que a Virgem conceberá E dará à luz um filho Ele será chamado pelo nome de Emmanuel Que significa Deus está conosco Quando acordou José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado E aceitou sua esposa Palavra da salvação Glória a vós Senhor Caríssimos irmãos Irmãos aqui Reunidos na Catedral Santo Antônio Para esta Santa Missa Do quarto domingo do Advento Aqueles que nos acompanham também Pela Rádio Luz e Alegria E pela FWTV Nós nos reunimos hoje Dentro deste caminho Que nós estamos fazendo Em direção À celebração Do Natal Do Senhor O tempo do Advento São quatro semanas Nós estamos vivendo agora A última semana E a primeira parte do Advento Até o dia 17 De dezembro Nós temos assim uma marca Na preparação Que é a preparação Digamos assim Para a segunda vinda Do Senhor O fim dos tempos O fim do mundo A marca Da liturgia da palavra E da espiritualidade E da espiritualidade Do Advento Deste período É exatamente esta marca Das coisas últimas Que irão acontecer No final dos tempos Quando o Senhor Voltará A este mundo Para Encerrar A existência A existência Humana Neste mundo Para entregar A Deus Pai A obra Que Deus Realizou Da criação E também Para entregar A Deus Pai A obra Da redenção Da humanidade Da salvação Da humanidade Jesus Cristo Nosso Senhor Nos trouxe Esta salvação Que irá Se completar No final Da história Humana No final Dos tempos E depois Do dia 17 Até o Natal Até a véspera Do Natal Muda A conotação Deste tempo Santo Do Advento E aí A igreja Se prepara Para celebrar A primeira vinda De Cristo Para celebrar O Natal Ou seja Para comemorar Nós podemos Simplificar Assim Dizendo Comemorar O aniversário De Jesus E é então O que nós estamos Agora vivendo Nestes dias Que antecedem O Natal A preparação Da comemoração Do aniversário De Jesus Nós ouvimos A primeira leitura Esta Promessa De Deus De que Uma virgem Iria conceber Iria dar A luz Um filho E este Que seria Gerado No ventre Desta virgem Seria um descendente De Davi E ele Traria para a humanidade A salvação A remissão Dos pecados Da humanidade É uma promessa Que Deus fiz Muitos anos Antes da vinda De Cristo Muitos anos Antes disso Muitos séculos Antes da vinda Do Messias E Nós Naturalmente Entendemos Que esta leitura Está colocada Aí Para que nós Possamos De verdade Assim Renovar Esta Ânsia Esta vontade Que o povo de Deus Tinha De receber O Messias O Messias Já veio Jesus já nasceu Em Belém Agora Nós vamos Celebrar O aniversário De Jesus Então Esses dias Devem ser Para nós Dias de preparação Aqui tem Muitas Mães Pais também Não é verdade Os filhos Talvez Não saibam bem O que significa Um aniversário Não é A conversa Do pai e da mãe Olha vamos O que é que nós vamos Fazer no aniversário Dele Ou dela O que é que vai fazer Para comer O que é que vai ter Bolo O que é que vai ter Vai enfeitar a casa Vai Comprar um presente Essas coisas Que são coisas assim Humanas E bonitas Dentro De uma família Que prepara A comemoração Do aniversário Do seu filho Da sua filha É esse o espírito Que nós estamos Vivendo nesses dias O espírito De preparar O aniversário De Jesus O que é que vamos Dar a Jesus Que presente Vamos dar a ele Que tipo de Atitude Nós vamos ter Para celebrar O natal De Jesus Precisamos ter Este cuidado De não nos deixar Contaminar Pelo espírito Assim De certa forma Mundano Que existe Neste tempo Esse espírito Do compre isso Compre aquilo Não é porque Acaba predominando A figura Do papai noel Por exemplo Também Que Representa Um bispo Antigo Da igreja Que dava Presente Para os pobres Não há nada De mal nisso Nada de errado Nisso O mal O erro É quando Se perde O sentido Do natal Esse fica Preso Portanto Nesta Estas coisas Que são secundárias Então é importante Retomar O natal É de Jesus É o aniversário De Jesus O presente Que nós ganhamos É uma representação Do presente Que Deus nos deu Em Jesus Cristo Nosso Senhor E nós também Precisamos Dar um presente Para Jesus Eu penso Que é muito justo Pensar isso Ele é o aniversariante Que presente Nós vamos dar A Jesus Neste natal Quem sabe Preparar o natal Com uma Vida De oração Mais intensa Eu penso Que uma coisa interessante Seria Nesta semana Agora Pegar Os evangelhos Os quatro evangelistas E ler Quem sabe Cada dia Mesmo que repita Não faz mal O comecinho Dos evangelhos Evangelho de São Mateus Que fala do nascimento De Jesus Das coisas Que aconteceram São Lucas Que é o evangelho Mais preciso Mais completo Sobre o nascimento De Jesus São Marcos É Muito breve O que ele fala Depois São João O chamado Prólogo Início Do evangelho De São João Que fala Do verbo A palavra Que se fez carne Esta palavra É Jesus Quem sabe Poderia ser Para nós todos Uma boa preparação Para o natal Lermos Estes textos Do início De cada um Dos evangelhos Nos prepararmos Para celebrar O nascimento De Jesus E comemorar O nascimento De Jesus De verdade Quando nós Nos reunimos Com a nossa família Na noite de natal Para a ceia Quem sabe E aí Tomar consciência Disso Rezar juntos Ler o texto Do evangelho Penso que assim Nós de fato Damos um sentido A celebração Do natal E conseguimos Superar Esse materialismo Que infelizmente Domina hoje A sociedade No que diz respeito A celebração Do natal Nós não podemos Celebrar o natal Como os outros Temos fé Sabemos o que é O natal A importância Do natal Quem sabe Este natal Nós poderemos Nos preparar Melhor Para viver Desta forma Depois Um segundo Ponto importante Na nossa reflexão É o texto Do evangelho De hoje Que já começa De certa maneira A falar do nascimento De Jesus Apresentando Duas figuras Que podem servir De modelo Para nós Na nossa preparação Para o natal Maria e José Maria a mãe De Jesus José o pai Adotivo de Jesus Nossa senhora Que acolhe O seu filho Que vai nascer E José Que não entende O que aconteceu Não entende Que nossa senhora Esteja esperando Uma criança Sendo noiva dele Ele tendo respeitado A nossa senhora E aí Deus através De um anjo Explica A José O que aconteceu Em um sonho E José Entende E é capaz De Penetrar No mistério De Deus Entender O que Deus Estava lhe pedindo Que ele assumisse A paternidade humana De Jesus Para ligar Jesus A descendência Do rei Davi Assim é Entre os judeus A descendência Passava através Do pai Não da mãe E José É aquele Que dá A Jesus Um nome E O liga A promessa Que Deus Tinha feito De que um descendente De Davi Seria O Messias Pois bem Através de José Que assume A paternidade De Jesus Esta promessa De Deus Se realiza Como Nossa Senhora Preparou O nascimento Do seu filho Como José Prepararam O nascimento De Jesus E o Evangelho Nos apresenta Este espírito Acolher O mistério De Deus Em nossa vida Este mistério É Jesus O Salvador A melhor maneira De viver o Natal É acolhendo Jesus É abrindo O nosso coração A nossa alma A nossa vida A Jesus Penso que aí está Queridos irmãos Irmãs Um bom Projeto Para esta semana A última semana Antes do Natal Domingo Já será o dia de Natal Vivemos esta semana Com a alegria De Nossa Senhora Que espera O nascimento De seu filho Com a fé De José Que acolhe A mensagem De Deus E aceita Que Jesus Seja o seu filho Penso que não há Melhor maneira De viver O Natal Do que Esta Este espírito Que tanto José Como Maria Viver Preparemos-nos Para o Natal Cuidemos De celebrar bem Este Natal Façamos o esforço De que A celebração Do Natal Seja de verdade Um momento Feliz Alegre Nós temos sempre Os nossos problemas Nossas dificuldades Nossas recordações As lembranças Daqueles que talvez Neste Natal Não estarão conosco Por diversas razões As vezes Há uma certa tendência A melancolia A tristeza Nós precisamos entender Que o grande dom É Jesus E vale a pena Acolher A Ele Porque Ele será Para nós A força A coragem De enfrentarmos As dificuldades E Ele será Para nós A razão De uma verdadeira Alegria Uma alegria Espiritual Sobrenatural Na celebração Do Santo Natal Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador Do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu Aos céus Está sentado A direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir A julgar Os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Caríssimos Caríssimos A nossa Diocese Pedido Pelos doentes Senhor Senhor Atendei Nosso pedido Por nós próprios E pela nossa comunidade Paroquial Para que Despertando do sono Como José Façamos como o anjo Do Senhor Nos ensinar Rezemos ao Senhor Senhor Atendei Nosso pedido Rezemos juntos A oração Das vocações Jesus Mestre Divino Que chamasse os apóstolos A vos seguirem Continuai a passar Pelos nossos caminhos Pelas nossas famílias Pelas nossas escolas E continuai a repetir O convite A muitos De nossos jovens Dai coragem Às pessoas Convidadas Dai força Para que Vocês sejam Fieles Como apóstolos Reigos Como sacerdotes Como religiosos E religiosas Para o bem Do povo de Deus E de toda a humanidade Amém Senhor Nosso Deus Escutai As nossas súplicas E por intercessão De Maria E de José Dai-nos a graça De acolher Aquele menino Que tem por nome Emmanuel Ele que é Deus Convosco Na unidade Do Espírito Santo Amém Nosso vinho E nosso pão Que eles mereçam Teu amor e salvação Senhor Aceita Nosso vinho E nosso pão Que eles mereçam Teu amor e salvação Pai eterno Sua vida colocada em suas mãos Que por elas venha ao mundo um tempo novo Onde todos sejam Onde todos sejam vistos como irmãos Senhor Aceita nosso vinho e nosso pão Que eles mereçam Teu amor e salvação Senhor Aceita nosso vinho e nosso pão Que eles mereçam Teu amor e salvação Tu serás o bom pastor Teu amor e salvação Senhor Aceita nosso vinho e nosso pão Que eles mereçam Teu amor e salvação Pai eterno Teu amor e salvação Senhor Aceita nosso vinho e nosso pão Que eles mereçam Teu amor e salvação Serás o amor e salvação Serás o bom pastor A nossa frente Dando uma caminhada dos irmãos Que teu reino seja verdadeiramente De justiça, de verdade e salvação Senhor Aceita nosso vinho e nosso pão Que eles mereçam Que eles mereçam Teu amor e salvação Senhor Aceita nosso vinho e nosso pão Que eles mereçam Teu amor e salvação Orai, irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por Tuas mãos De sacrifício Para a glória do Seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Ó Deus Que o mesmo Espírito Santo Que trouxe a vida Ao seio de Maria Santifique estas oferendas Colocadas sobre o Vosso altar Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Dar-vos graças Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso Nós os louvamos Bendizemos e glorificamos Pelo mistério Da Virgem Maria Mãe de Deus Do antigo adversário Nos veio a desgraça Mas do seio virginal Da filha de Sião Germinou aquele que nos alimenta Com o pão do céu E garante para todo gênero humano A salvação e a paz Em Maria É nos dada de novo a graça Que por Eva Tínhamos perdido Em Maria Mãe de todos os seres humanos A maternidade livre Do pecado e da morte Se abre para uma nova vida Se grande era a nossa culpa Bem maior se apresenta A divina misericórdia Em Jesus Cristo Nosso Salvador Por isso Enquanto esperamos Sua chegada Unidos aos anjos E a todos os santos Cheios de esperança E alegria Nós os louvamos Cantando a uma só voz Santo, santo, santo É o Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam o louvor Osana nas alturas Osana e louvor Bendito que vem Em nome do Senhor Osana nas alturas Osana nas alturas Osana nas alturas Osana nas alturas Bendito que vem Em nome do Senhor Na verdade, Vós sois santo, ó Deus do Universo E tudo o que criastes proclama o vosso louvor Porque por Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor nosso E pela força do Espírito Santo Dais vida e santidade A todas as coisas E não cessais de reunir O vosso povo Para que vos oferecem Toda parte Do nascer ao pôr do sol Um sacrifício perfeito Santificai Santificai E reuni o vosso povo Por isso nós O suplicamos Santificai Pelo Espírito Santo As oferendas que vos apresentamos Para serem consagradas A fim de que se tornem O corpo e o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso Que nos mandou celebrar Este mistério Santificai Nossa oferenda Ó Senhor Na noite em que ia ser entregue Ele tomou o pão Deu graças E o partiu E deu a seus discípulos Dizendo Tomai Todos E comei Isto É O meu corpo Que será Entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças Novamente E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E bebei Este É o cálice Do meu sangue O sangue Da nova E eterna Aliança Que será Derramado Por vós E por todos Para Remissão Dos pecados Fazem isto Em memória De mim Feliz O sangue É O sangue é 절대 Eis o mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho Da sua paixão que nos salva Da sua gloriosa ressurreição E da sua ascensão ao céu E enquanto esperamos a sua nova vinda Nós vos oferecemos em ação de graças Este sacrifício de vida e santidade Recebei, ó Senhor, a nossa oferta Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco E concedei que alimentando-nos Com o corpo e o sangue de vosso Filho Sejamos repletos do Espírito Santo E nos tornemos em Cristo Um só corpo e um só Espírito Fazer de nós um só corpo e um só Espírito Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita Para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos A Virgem Maria, Mãe de Deus Com São José, seu Esposo Os vossos apóstolos e mártires Santo Antônio Os bem-aventurados Manuel e Adílio E todos os santos Que não cessam de interceder por nós Na vossa presença Fazei de nós uma perfeita oferenda E agora nós vos suplicamos, ó Pai Que este sacrifício da nossa reconciliação Estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja Enquanto caminha neste mundo O vosso servo, o Papa Francisco A mim vosso indigno servo Com os bispos do mundo inteiro O clero e todo o povo que conquistastes Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Atendei às preces da vossa família Que está aqui na vossa presença Reuni em vós, Pai de misericórdia Todos os vossos filhos e filhas Dispersos pelo mundo inteiro Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Acolhei com bondade no vosso reino Os nossos irmãos e irmãs Que partiram desta vida E todos os que morreram Na vossa amizade Unidos a eles Esperamos também nós Saciar-nos eternamente da vossa glória Por Cristo Senhor nosso A todos saciai com vossa glória Por ele dais ao mundo Todo o bem e toda a graça Por Cristo, com Cristo, em Cristo A voz Deus Pai todo poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda a honra e toda a glória Agora e para sempre Amém 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 Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vossa é o reino, o poder e a glória para si Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Vem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz Felizes os convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digna de quem treze em minha morada Mas usei uma palavra e serei salvo Amém 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 Amém. 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 Por onde formos também nós, que brilha a Tua luz, fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ser assim. O pão da vida nos evigore no nosso sim Já parou para pensar As coisas que vem planejando aonde ele se encaixa E se agradece todo dia que sua vida passa Pois pode ter certeza que ele olha por você Já parou para perceber Tudo o que ele faz por nós não pede nada em troca E quando tudo te fechou te abriu novas portas E quanto tempo do seu dia você tira para poder agradecer Abra o seu, Oliveira Você hoje tem saúde, tem a parcericidade que nem todos podem ter Tem um Deus ali em cima que até chora quando vê você sofrer E escolheu sacrificar o filho dele só pra te deixar viver E é tão fácil de dizer Obrigado Deus Por tudo que o Senhor me deu Obrigado Deus Obrigado Deus Por tudo que o Senhor me deu Abra o seu, Oliveira E você hoje tem saúde, tem a parcericidade que nem todos podem ter Tem um Deus ali em cima que até chora quando vê você sofrer Que escolheu sacrificar o filho dele só pra te deixar viver E é tão fácil de dizer E é tão fácil de dizer Obrigado Deus Por tudo que o Senhor me deu Obrigado Deus Obrigado Deus Por tudo que o Senhor me deu Obrigado Deus Obrigado Deus Por tudo que o Senhor me deu Obrigado Deus Obrigado Deus Por tudo que o Senhor me deu Oremos Ó Deus Ó Deus Todo-Poderoso Tendo nós recebido o penhor da eterna redenção Fazei que ao aproximar-se a festa da salvação Nós preparemos com maior empenho para celebrar dignamente o mistério do vosso Filho Por Cristo nosso Senhor Amém Temos alguns avisos Sábado, dia 24 de dezembro e dia 31 de dezembro Não haverá a missa das 16 horas e 30 minutos na catedral No dia 24 a missa será às 21 horas E no dia 31 às 20 e 30 horas Dia 1º de janeiro às 10 horas haverá batizados na catedral As inscrições deverão ser feitas até o dia 29 de dezembro na secretaria da catedral As inscrições para a catequese no centro continuarão abertas até o dia 29 de dezembro Para os que já estão frequentando a catequese É necessário o carnê do dízimo e uma taxa de 18 reais As crianças nascidas em 2008 Ou seja, as que completarem 9 anos de idade em 2017 Devem ser inscritas para iniciar a catequese Documentos necessários Cópia de certidão de nascimento Cópia da lembrança do batismo Carnê do dízimo E taxa de 18 reais Portanto, a missa do dia 24 Não tem às 16 e 30 Mas será às 21 horas E no dia 31 às 20 e 30 horas Para lembrar que no dia de Natal O domingo As missas às 9 da manhã E às 7 da noite Aqui na catedral E a missa então chamada Missa do Galo Como se costuma dizer Sábado Às 21 horas 21, 9 da noite Vamos agora receber a benção final da missa de hoje O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém Ir em paz E o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Uma boa semana Deus acompanha a todos A luz que cumprida o caminho E que me ajuda a seguir Essa luz Essa luz Essa luz Sol que brilha à noite A qualquer hora Me fazendo um sorriso Essa luz Essa luz Essa luz Claridade e fonte De amor Que me calma e segura Essa luz Essa luz Essa luz Essa luz Só pode ser Jesus Essa luz Essa luz Essa luz Essa luz Essa luz Essa luz A cura touro Que orienta o navegante Perdido Essa luz Essa luz Essa luz Força dos humildes Dos aflitos Faz-nos arrependidos Essa luz Essa luz Essa luz Brilho das estrelas No universo Seu olhar me seduz Essa luz Essa luz Essa luz Essa luz É claro que é Jesus Essa luz Essa luz Essa luz Essa luz É claro que é Jesus Essa luz Essa luz Essa luz Essa luz